Música E sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo aqui do canal de Stek para mais um episódio da nossa aula de Adobe Illustrator e hoje eu vou mostrar como que a gente usa algumas ferramentas como por exemplo a Type Tool, a ferramenta de textos e também a Mesh Tool, que é uma ferramenta bem interessante mesmo para você fazer sombra, degradê e tudo mais no Illustrator inclusive eu vou abrir o Photoshop também aqui porque a Mesh Tool eu não uso no Illustrator eu faço muita ilustração no Photoshop, eu acho mais interessante, mais legal porém é o curso de Illustrator e o interessante é que você saiba fazer de todas as formas possíveis em todos os softwares afinal essa aula é para ensinar a Illustrator e talvez você prefira utilizá-la então eu já vou quando chegar na Mesh Tool eu já aviso certinho do que eu estou falando que essa ferramenta aqui, a ferramenta Malia Mesh Tool o meu infelizmente está em português, eu vou mudar o idioma aqui para inglês porém eu vou falar em inglês os comandos para você saber certo então primeiramente vamos na ferramenta que está escrito aqui tipo mas é a Type, Type Tool, que é esse T a gente vai usar ele então, como eu já falei em vídeos anteriores, para fazer textos então aqui a gente escolhe a largura do traçado, se vai ser uniforme e tudo mais inclusive a gente escolhe aqui o tamanho dela agora a questão é que se vai ser regular, condensada, bold, negrito e tudo mais porém a questão é, se você estiver utilizando uma versão do Illustrator anterior a Creative Clouds quando você escolher a fonte, ele não tem o sample, que é essa amostra aqui do lado ela não vai aparecer, só vai aparecer o nome da fonte então por exemplo, você vai digitar teste beleza, teste, e aí eu vou aumentar aqui o tamanho dela quando você escolher a fonte aqui, não vai estar a amostra aqui geralmente, quando eu escolho uma fonte para testar como que porque mesmo o sample escrito lá, a amostra às vezes não fica exatamente das letras que eu quero, né quando você sabe que uma letra e outra é diferente da mesma fonte então eu vou aqui na setinha de baixo do teclado para ir mudando aqui algumas fontes porém você consegue sim, antes do Creative Cloud, visualizar as fontes e você vem aqui, então você fecha aqui, pegou a ferramenta T seleciona, você vem em Type, aqui em cima, tipo e aí você coloca a fonte, que é uma fonte e aqui você vê a amostra de todas no caso do Creative Cloud, você quando vai escolher aqui a fonte ele já tem a amostra, mas nos anteriores, até o CS6 essa janela encerra aqui, não tem essa parte então você vem aqui, Type, Font, daí já tem tudo aqui então beleza, vamos ver umas coisas interessantes dessa ferramenta aqui vou escolher uma fonte bem grossa aqui para mostrar algumas questões bem interessantes sobre essa ferramenta então quer ver, eu vou pegar uma fonte aqui que ela seja mais grossa e que ela seja retilínea por exemplo, deixa eu ver essa aqui, talvez não muito grossa eu vou pegar essa aqui tá quase na mesma, né tá beleza, vamos pegar essa ferramenta aqui vou aumentar bastante o tamanho dela então aqui, eu escrevi teste se a gente pegar aqui, ó a ferramenta pretinha, que é a de seleção a gente vai ter que segurar o Shift sempre para manter a proporção vim aqui do lado, clicar e arrastar para definir tamanho até aqui, nenhuma novidade dos outros softwares que eu ensinei e nem dos vídeos anteriores, né então agora vem a coisa interessante, ó tenho aqui o que eu vou fazer agora? eu posso mudar a cor então aqui, ó nessa caixinha aqui de cor de baixo eu mudo a cor do texto aqui eu mudo o contorno, né aqui quase é uma cor muito parecida aqui, ó mudei a cor aqui no Stroke eu mudo o contorno posso colocar contorno ou deixar sem, né aquilo que eu já expliquei nos vídeos anteriores então eu vou voltar aqui a cor, ó dar dois cliques aqui na caixinha voltar aqui para o preto beleza agora eu vou fazer o seguinte eu vou conseguir atribuir alguns pontos aqui da vetorização dessas letras aqui eu só tenho esses pontos âncora aqui da caixa porém agora eu vou vir aqui em Type e eu vou clicar aqui, ó criar contornos que em inglês é Create Outline então a gente clica aqui, ó criar contornos e vocês podem ver que agora, ó tem uns pontinhos aqui, ó Anchor Points pontos âncora aqui nas letras o que que isso significa esses pontinhos eu posso pegar essa ferramenta aqui a setinha branca ferramenta de seleção direta e selecionar só um determinado ponto, ó e eu posso vir aqui começar a fazer alterações eu posso pegar as letras vai redistribuir e eu posso pegar pontos dessas letras, ó clico aqui no ponto específico ó cliquei nele, ó eu posso vir aqui mudar as alças e assim criar deformações nessas letras então isso é um uma ferramenta bem interessante pra você poder trabalhar com texto inclusive, ó cliquei no ponto posso vir aqui e puxá-lo, ó cliquei no ponto posso vir aqui e puxá-lo, ó olha que legal e aí eu posso clicar na letra clico dentro da forma e posso mudar a cor apenas de uma das letras, ó interessante posso vir na outra e vir aqui e mudar a cor dela também e aí eu posso vir aqui sobre pó por exemplo o S tá aqui deixa eu colocar outra cor aqui pro T eu vim aqui ó, coloquei outra cor e se eu quiser o T abaixo do S eu venho lá nas layers, né nas camadas que eu já expliquei pra vocês aqui ó, eu venho indo janela, camadas layers a gente clica aqui nesse ícone clico aqui nessa setinha ela vai abrir ó, as camadas e aqui eu posso por exemplo pegar o T e jogar clicar com o da esquerda e jogar embaixo do S e aí fica nessa disposição aqui bem interessante além disso deixa eu arrastar essas outras letras pra cá eu posso fazer uma coisa legal por exemplo eu tenho o E eu venho aqui seleciono apenas esse ponto de cima e olha aqui eu tenho ícones eu posso converter em curva tá vendo que ele tá uma reta se eu clicar nesse ícone ó, ele vira uma curva posso pegar esse ponto converter em curva enfim eu posso clicar aqui fora arrastar ó, selecionar todos esses pontos converter todos em curva posso fazer a mesma coisa com o T ó seleciono um ponto aqui converto em curva ó seleciono os outros aqui ó vou convertendo em curva olha que interessante isso né aí se eu quiser voltar ao normal também eu posso ó, venho aqui e converto né os pontos aqui novamente para as retas né isso é uma coisa bem legal então pra se fazer ó você pode mudar o aspecto que alguma letra ela tem ah, eu queria que esse T tivesse arredondadinho só aqui embaixo eu gosto dele reto aqui mas eu queria que aqui embaixo fosse arredondado beleza selecionei cliquei essa não é a melhor fonte na realidade pra gente testar isso ó depois eu posso selecionar todos se eu quiser agrupar todos de uma vez eu faço o CTRL G e beleza todos vão estar agrupados seleciono uma letra já estão todas selecionadas deixa eu procurar uma outra fonte aqui pra gente testar melhor aqui beleza ó peguei uma outra fonte aqui então vamos lá ó tô com o texto selecionado vem aqui type e create outline criar contornos ou shift CTRL O já tem os contornos aqui criados aí eu posso vir aqui pegar a ferramenta de seleção direta posso pegar aqui só esse ponto aqui de baixo converter em curva e aí beleza ó eu consigo fazer toda a edição clicar e arrastar eu posso pegar aqui ó pegar o ó e separar clico só nesse pontinho e arrasto aqui pra dentro ó o efeito que ele vai dando tá vendo ó ó ele vai se mesclando e dobrando sobre ele mesmo então bem interessante essa opção aqui de create outline né de você conseguir realmente manipular todo o texto é importante ressaltar que quando você cria uma forma geométrica aqui você não precisa dar um create outline porque já tá aqui com outline feito ele já vem com os contornos é mais pro texto que você só tem aquela caixa que você consegue fazer isso então pra trabalhar as fontes depois você junta todos CTRL G e beleza estão todos agrupados selecionei um selecionei todos essa foi uma das ferramentas do vídeo de hoje a próxima que eu vou ensinar agora é esse aqui o mesh que serve pra você fazer por exemplo pontos de luz e pontos de sombreamento entre outras coisas principalmente quem faz aquelas pinturas super realistas e tudo mais então vou clicar aqui na ferramenta de forma aqui cliquei e segurei fiz uma elipse vou alterar a cor dela deixar uma cor meio alaranjada agora eu venho aqui nessa ferramenta de seleção e seleciono só esses dois pontos eles estão pintadinhos de preto aqui dentro um azul escuro e esses estão abertos esses pontos estão brancos beleza selecionei esses dois clico seguro shift e arrasto pra baixo olha que interessante a elipse ela fica um ovo realmente aquela forma oval ela torna-se um ovo o mesh é uma ferramenta bem interessante porque ela vai fazer o que? ela vai criar uma malha nessa minha imagem lembrando que a tecla de atalho pra fazer essa seleção direta aqui essa ferramenta é a tecla A então por exemplo se eu tiver outra ferramenta aqui apertar o A no teclado beleza vim para ela então agora eu vou explicar um pouquinho esse mesh você usa pra foto realismo porque as formas elas podem ter esse preenchimento sólido essa cor sólida que a gente chama ou um gradiente que é um degradê e esse mesh ele vai adicionar pontos e criar malha em que cada ponto ele pode ter uma coloração específica eu falei que o vetor cada forma geométrica ele tem uma equação matemática lá que define a forma e cada forma tem uma cor porém o mesh permite que cada ponto selecionado tenha uma cor e assim você vai criando gradientes pra criar essa sombra e esse volume você vai adicionando pontos de luz pontos de sombra que é o que a gente faz no Photoshop com desfoque gaussiano que é aquilo que eu já mostrei na aula e eu vou fazer um review agora só pra gente comparar então por exemplo eu vou pegar aqui a ferramenta mesh olha o que ela vai fazer conforme eu vou clicando ela vai adicionando pontos fiz um ponto aqui posso fazer por exemplo alguns pontos aqui se eu quiser eu posso fazer um ctrl z desfazer algum vou clicar e fazer de novo eu posso clicar numa linha que já tem um ponto ela vai criar outro nessa mesma linha então tá vendo que ela vai fazendo na perspectiva aqui na proporção alguns pontos é assim que funciona essa ferramenta então vou fazer aqui um dois três quatro cinco pontos e aqui eu vou fazer três por exemplo eu posso pegar aqui a ferramenta de seleção direta clicar aqui num pontinho e modificar a vontade posso ir até na setinha do teclado pra ter precisão parece um pouco quando você tá fazendo os loops de aresta na modelagem 3D agora a gente vai pegar o que? a ferramenta aqui de seleção direta essa ferramentinha aqui e vamos clicar nesse ponto aqui do meio por exemplo agora a gente vai vir aqui na cor e vou deixar bem mais claro e vocês vão ver o que acontece quando eu der um ok olha só ele clareou essa parte então essa parte já tá clareada aqui ó se tiver por exemplo essa linha aqui tá meio torta eu posso vir aqui na ferramenta e arrumar enfim posso fazer os ajustes necessários na realidade eu tenho que puxar a alça dela aqui e você pode deixar por exemplo como se esse ovo fosse amassado você pode arrumar a malha como você bem preferir pra ficar jogando esses gradientes agora o que eu posso fazer eu venho aqui clico e agora eu vou jogar aqui embaixo uma cor se eu joguei mais em cima claro aqui eu jogo uma cor mais escura deixa eu deixar menos aqui uma cor mais escura ah eu queria jogar essa mesma cor em todos os pontos então posso clicar em um ponto aqui segurar o shift e ir clicando em todos os pontos que eu desejar aqui todos os pontos que eu quero olha lá cliquei e aí eu posso vir no i que é o conta gotas se eu apertar o i faz o conta gotas e clico aqui na borda da cor ele já jogou pra todos aqueles pontos quando você faz o trabalho com mesh é ideal que você tenha a menor quantidade de pontos possíveis pra sua imagem não ficar assim tão quadrada ela fica mais arredondada então por exemplo se eu tiver um mesh ali em cima uma linha e colocar só três aqui embaixo e aí eu venho aqui seleciono esse ponto por exemplo e pego aqui na cor um padrão um pouco mais escuro ó que interessante tá vendo e aqui eu tenho outras opções deslocamento agora eu posso selecionar esse ponto seguro shift clico nesse clico nesse pego o i que é o conta gotas e venho aqui beleza ah mas esse aqui agora tem que ficar mais claro então seguro aqui clico nesse ponto pego o i e pego a bordinha aqui que é um pouquinho mais clara já deu uma clareada uma suavizada clico na seleção venho aqui clico nesse ponto pego uma cor aqui um pouco mais clara e eu vou fazendo isso eu vou construindo meshes ó deixa eu pegar mais clara ainda pra vocês poderem enxergar é lógico que você vai precisar treinar bastante eu tô fazendo aqui de qualquer jeito só pra vocês entenderem tô exagerando aqui pra vocês verem no vídeo o funcionamento da ferramenta mas ó quando você clica ela dá aqui a iluminação quanto menos meshes melhor é o resultado posso vir aqui com a ferramenta de seleção clicar nesse ponto e deletar ó deletei aquele ponto o resultado já fica melhor já fica mais interessante o legal é que o Illustrator bem como o Photoshop por serem softwares de edição profissional de imagem eles tem uma excelente fidelidade de cor muita precisão no software o que você vê na tela é o mais real possível com o que vai ser impresso diferente do Corel por isso que eu não gosto muito do Corel Draw mas eu ainda acho que o Photoshop em vez de ficar calculando parece uma coisa meio cartesiana ficar fazendo essas retas eu prefiro mais o Photoshop porque pra mim é mais eu não vou falar artístico no sentido de isso é art isso não mas assim lembra mais que eu estou pintando mesmo uma tela com um pincel no Photoshop do que no Illustrator porque aqui eu estou selecionando pontos meio que uma batalha naval no Photoshop eu faço isso realmente pintando a imagem então eu fiz aqui uma imagem de qualquer tamanho tem aqui a forma geométrica beleza vem aqui e joga uma cor pra ela por exemplo vermelha quase que a bandeira do Japão clica com da direita rastreza a camada beleza isso aqui eu já mostrei no meu curso de Photoshop agora eu faço o que clico aqui pra criar uma camada nova pego o pincel por isso que eu não estou detalhando o processo porque eu já expliquei isso pego uma cor mais clara onde vai ser o ponto de luz o foco onde a luz estoura que no caso seria o ponto do mesh então aqui até vou exagerar aqui deixar mais claro no Photoshop eu acho que esse processo é muito melhor porque eu tenho um controle maior do que eu estou fazendo posso pegar até o pincel aqui o durão mesmo não esse bonitinho aí esse esfumaçado e aqui o alt é o conta gotas não é o i como era lá aqui ó pego aqui branco pego uma cor um pouco mais clarinha vou pintando aqui posso até pintar fora aqui vocês já vão entender isso quem não viu o curso de Photoshop talvez não esteja entendendo mas vocês já vão entender fiz aqui agora pego uma cor mais escura ó pinto aqui a parte aqui de baixo pego um preto e pinto tá vendo que eu tenho um controle que realmente eu vou pintando por isso que eu gosto mais de ilustrar no Photoshop agora vem o filtro desfoque gaussiano ó e ele vai desfocando ou seja ele vai mesclando as cores pra mim ó dou um ok pego aqui a varinha mágica venho aqui clico fora venho aqui clico e deleto ctrl d ó eu tenho aqui a tridimensionalidade posso até vir aqui por cima e pedir uma camada de ajuste de nível ó e fazer alguns outros controles ó e ajustes então é por isso que eu gosto depois eu pego uma sombra enfim eu já mostrei isso no curso de Photoshop mas eu acho que ele é mais realmente pintando um quadro do que no Illustrator mas pra quem quiser fazer sombreamento degradê é por esse mesh é uma das formas que a gente usa mas deixa aí nos comentários como que você faz como que você prefere você costuma fazer pra ilustração usando o mesh aqui no Illustrator você usa outra técnica deixa aí pra gente trocar uma ideia aprender mais aqui de forma conjunta embora eu já tenha dito que eu prefiro mais aqui o Photoshop então é isso aí turma esse é o vídeo de hoje ensinando pra vocês utilizar a ferramenta de mesh aqui no Illustrator e também trabalhar com os types aqui com os textos de uma forma mais interessante de uma forma mais criativa espero que esse vídeo tenha sido útil que vocês estejam gostando da nossa série aqui sobre Illustrator a gente já teve toda a série de InDesign Photoshop e outros softwares da Adobe como Premiere After Effects a gente vai voltar ainda com essa série a gente não encerrou tem outras essa fonte horrível tem outras coisas ainda dessas séries pra serem faladas porém o meu planejamento é na sequência terminando aqui Illustrator a gente começar a ver um pouquinho de essa é uma fonte legal vamos lá a gente vê um pouquinho de aqui ó Type criar controle vê um pouco do Lightroom porque a gente tem uma série bem legal aqui sobre fotografia procurem as playlists aqui no canal olha que legal quero aqui mais redondinho então crio a curva daí eu vou arrumando aqui posso pegar esse ponto e jogar aqui diminuir fazer só uma voltinha aqui embaixo a gente tem uma série bem legal de fotografia então vai ser importante a gente ter o Lightroom porque é um software pra fotógrafo de edição criação de álbuns digitais de fotografia e tudo mais aqui ele ficou alinhado e aí eu posso jogar essa alça e manipulando aqui até pra dentro então é isso aí muito obrigado a todos por tudo a gente pede aquela ajuda de contribuição ao canal deixando seu like curtindo o vídeo nos seguindo compartilhando interagindo nas redes sociais afinal sua participação é extremamente importante para nós qualquer dúvida ou sugestão deixe nos comentários que nós sempre responderemos a todos então é isso aí muito obrigado a todos por tudo até a próxima aqui eu me despeço e eu fui e pedimos sempre que dê aquela contribuição ao canal se inscrevendo curtindo o vídeo e deixando seu like procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara canal destec o canal mais diversificado da internet e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL